Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vocês ou não viram no título, vamos fazer um react do clipe do ITZ do Boys Like You. Então, eu espero que vocês gostem e eu tô fazendo isso, gente. É porque eu tô vendo vários clipes postando, né? E também faz algumas semanas que o Boys Like You postou, né? Só que, como eu falei, eu posto, tipo assim, uma semana eu posto vídeo e outra não. Então, tem que, né, fazer essa coisa tudo certo, né? Então, vamos lá, começar a reagir. E eu tô parando de falar, tá, gente? Mas eu não tô com nenhum... É porque eu tô respirando e se eu... É porque se eu respirar no microfone, vocês vão... É... Acho melhor nem falar, porque vocês já sabem. Então, vamos lá reagir o Boys Like You. E se você... Se o áudio não ficar bom, tipo assim, só aparece a minha voz por causa do microfone, eu também, porque eu vou colocar outro pra eu poder reagir. Eu vou colocar, tá, no link da descrição, bem no finalzinho da descrição. Vai lá, no final da descrição, e você vai achar lá o link do Boys Like You, tá? Pra você também poder assistir e reagir. E diz também, se vocês gostarem, vocês dizem nos comentários se você gostou ou não. Então, eu quero muito que vocês vejam, viu? Por favor, eu não sei se vai tá bom, mas... Assim, vou ser sincera, antes de começar, né? Eu acho que vai tá ruim, porque... Assim, às vezes quando eu começo com uma capa, assim, muito sem graça... Não é tão legal o clipe, mas vamos ver, né? Porque a gente não pode jogar nada pela capa, né? Então, vamos lá. Não, tá bom, vamos começar, né? Pra ser sincera, eu gostei... Eu gostei muito dessa abertura. Eu acho que eu me enganei, gente. Eu acho que é bom. É que é... É então, né? Parece meu... Mano, o negócio tá larico, né? Mas ok, vamos lá. Começando igual aquelas performances, mas tá bom. Parece uma sopa de local. Não, local é o... Minha vida está, pelo amor de Deus. Ah, não. Tá ligada a legenda. Peraí, gente. Eu não acredito, não. Eu não desliguei? Que ódio. Pronto, comecei de volta, porque... Eu acho que vocês não viram, mas... Peraí, deixa eu ver. Entendi, hein? Que... Muito suza isso aí, viu? Eu gostei muito desse penteado. Eu acho que é uma lente, né? Mano, parece uma vampira. Ai, é o Hildim. Hildim. Meu Deus, que... Anjo? Muito anjo, mano. É sério, foi ironia? É sério. E, Tizio, o que aconteceu aqui? Tá bom, tô latindo não, viu? Eu não sei, acho que eu tenho a impressão que eu já vi. Mas acho que... Não sei. Nossa, parece aquela... Aquela música antiga, sabe? Não sei. Do K-pop, mas tá bom. É... Mano, é cada anjo talarico. Não sei se Deus muito gostar disso aí não, viu? Nossa, e a... E a Lia foi muita amiguinha, viu? Nossa... Parece que ela tá... Certo, mas ela tá com a pedra... Peraí, gente. Ela tá com a pedra... Certo, né? Mas assim, se ela tá com a pedra... Ela tá sentando em cima... Nada não, sabe? Foi essa saudável. Não. Por que que ela quebrou o céu lá? Pelo amor de Deus. É sério. Não, é sério mesmo. Por que que ela quebrou o céu lá? Socorro. Natal com Halloween? Ah, essa aí foi a capa. Mas Natal com Halloween, mano. Sério isso? Peraí, ela tá com o outro cara. Peraí. Não, peraí. Deixa... Peraí. Peraí. Certo, certo. Mas... Olha aqui. Halloween com Natal. Mas ok. Tava... Tá... Mas... Era uma asa, certo? Não era uma asa, mas... Aí eu não tava assim. É sério isso? Mas tá bom. Nossa, parece vintage. Tô brincando. Não, parece mesmo. Tá bom, parei. Minha vez é horrível mesmo. Tá. Certo. Gente, eu não tô entendendo nada desse clipe. Não, não, não. Não, não, não. Minha voz trava, viu? E trava. E trava não é bonito não, viu? O que? Não. 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 Ai. Nossa, o bolo, tipo assim, a pessoa que fez, deu a pena. Mas tá bom. Ah. Gostei. Traz uma... Uma... Uma festa. Eu tô pulando em cima da cama. Quebrou a bola, não? Quebrou a bola, não? Viu, We Teaser? É... Dry P. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, ok? Gostado. Eita, português. Meu professor de... De... Português básico, né? Briga um pouquinho, sabe? Vamos dar uma seta, mas tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. E sim, tá? Eu vou tentar, já que eu sou muito esquecida. Eu vou tentar colocar o link de boys like to. Aí, e eu gostei muito. E a nota que eu vou dar... Eu acho que seria, tipo assim... Oito. Porque assim... Primeiramente... É talário, né? Porque, tipo assim... As mensagens são... A Yuna, a Lia disputam por um menino. Isso. Então assim, imagina a criança aí entre e vê. Mas tá bom, né? E oito. Porque assim... Eu não entendi na parte da escada. Tipo assim, o menino tava segurando uma asa. Aí as... As meninas eram entregantes do X. Tavam olhando, né? Porque assim... Tinha tipo uns... Um negócio, né? De Natal. E umas aranhas. Porque eu acho que era pra colorear a festa. Mas ok, eu não sei de nada, né? Até porque eu não participei. E de YP, mesmo assim, é perfeito. E o teaser também, né? E esse que me deu uma nostalgia em 2020. Porque se vocês não sabem... Eu comecei a gostar de K-pop em final de 2020. E eu conheci aquela música assim... Vai estar aí na tela o nome da música. Mas é porque... Eu conheci ela no final do ano 2021. E eu gosto muito do final do ano 2021. E eu amo Natal, viu gente? É sério. Eu amo Natal. Muito. Amo Natal muito, viu gente? Uma coisa que... É sério. Eu não conto pra todo mundo, não. Mentira, eu conto pra todo mundo. Mas ok, né? Então... Até o próximo vídeo. E eu amo muito vocês. Saibam disso. Tchau! Tchau!